Você sabia que o CT George Relau, conhecido como Ninho do Urubu, é um dos centros de treinamento mais modernos do Brasil? Descubra a história deste lugar emblemático do Flamengo. Localizado em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu foi inaugurado em 2018 e se tornou rapidamente um dos centros de treinamento mais avançados do país. O CT leva o nome de George Relau, ex-presidente do Flamengo e grande apoiador do projeto. O complexo ocupa uma área de 200 mil metros quadrados e possui instalações de ponta, incluindo campos de treinamento, academia, área médica, centro de fisioterapia e dormitórios para jogadores. É aqui que tanto o time profissional quanto as categorias de base do Flamengo treinam e se preparam para competições. Em 2019, o Ninho do Urubu foi cenário de uma tragédia que marcou a história do futebol brasileiro. Um incêndio no alojamento das categorias de base resultou na morte de 10 jovens jogadores, um evento que gerou grande comoção e mudanças nas políticas de segurança. Apesar da tragédia, o CT continua sendo um símbolo de excelência e desenvolvimento para o Flamengo, proporcionando as melhores condições para a formação de atletas e fortalecendo a estrutura do clube. O Ninho do Urubu é mais do que um local de treinamento, é um pilar na história e na futura trajetória do Flamengo. O Ninho do Urubu é mais do que um local de treinamento,